Música Na sexta-feira passada foi transmitida uma reportagem sobre o serviço de reabilitação física mas devido a problemas técnicos a matéria não foi ao ar para algumas cidades hoje mostraremos como funciona o serviço que foi implantado em 2006, veja O que para muitos é comum, para outros é uma dificuldade é o caso de seu Valdir que está em processo de reabilitação é que ele precisou colocar uma prótese na perna há cerca de um ano ele vem com a esposa de Pelotas para fazer tratamento Dona Zelina conta que a qualidade de vida do marido melhorou depois de começar a reabilitação Ah, ele caminha, ele dança, ele toma banho, ele faz tudo, tudo, tudo por conta, né graças a Deus e antes ele não podia fazer nada Aqui no serviço de reabilitação física da prefeitura são atendidas cerca de 40 pessoas por mês Nessa sala, por exemplo, está sendo feita a avaliação de um paciente O serviço mudou de prédio há dois meses A estrutura conta com 15 profissionais que oferecem desde fisioterapia até o atendimento psicológico aos pacientes Esses pacientes, a gente trabalha toda a parte de reabilitação e também fornecemos dispositivos como as hortes, as prótes, cadeiras de roda, de banho, entre outros, né entre vários dispositivos fornecidos no serviço O local atende 40 municípios da metade sul do estado Os atendimentos são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade Para possuir o Cadastro Nacional de Habilitação e estar dentro das normas exigidas os mototaxistas precisam fazer um curso As inscrições do pré-cadastro já estão abertas para quem já tiver concluído as aulas As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro Os interessados deverão se dirigir até o setor de transportes da Secretaria Municipal de Transportes e Circulação e apresentar a habilitação para poder realizar a inscrição O pré-cadastro tem como objetivo apontar o número de interessados em exercer a atividade de mototaxista no município Além disso, serve de parâmetro para a elaboração da lei municipal que regulamenta a atividade Os motofretistas cadastrados na SMTC que também tiverem interesse em exercer a atividade de mototaxista deverão realizar a inscrição E estas foram as notícias desta quarta-feira O Jornal de Hoje vai ficando por aqui Se você tiver alguma sugestão de reportagem é só ligar para o 3312-5266 ou mandar um e-mail para o bagé-arroba-nativatv.com.br Nós nos vemos amanhã logo após o Nativo Esportes Tenha uma ótima tarde Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho